Ah, o verão, calor, piscina e churrasco, é lógico, você achou que eu ia vir aqui falar sobre o que, demônio? E lógico, nós preparamos programas maravilindos para trazer para você várias dicas para você fazer um churrasco mais top da galáxia. Você vai aprender técnicas básicas de churrasco, nós vamos aprender a escolher carne e a fazer acompanhamentos delicelinhos. Então se liga, eu sou Bruno Salomão, essa é a Casual de Verão e vai ter churras! Para começar, o episódio de hoje é sobre técnicas básicas. Se você tem alguma dúvida em qual a quantidade de carne que você tem que comprar, como salgar a carne, se salga antes, se salga depois, qual carvão você vai comprar e como fazer aquele braseiro perfeito, hoje, meu amor, salvarei! Hoje você vai aprender a fazer tudo tim-tim por tim-tim, então fique esperto que hoje vai ter churrasco! E para nós começarmos toda a nossa base técnica do churrasco, nós precisamos começar pelo momento mais lindo e sublime do churrasco, o fogo. Então agora, para começar, vamos aprender a acender o nosso braseiro. Primeiramente, escolha o seu carvão, aquele seu carvão maravilhindo, e aí nós vamos separar mais ou menos de 3 a 4 punhados desse carvão. Vamos colocar no fundo da nossa churrasqueira e nós vamos abrir uma covinha no meio dele. Nessa covinha, nós vamos colocar 2 a 3 folhas de papel toalha, bem enroladinho no formato de cone. E vamos adicionar mais ou menos 1 colher de sopa de óleo de cozinha nesse papel. Não precisa colocar muito. Acenda, e aí você vai fazer uma cabaninha em cima desse fogo. Exatamente, mas não é para só aterrar. Coloca alguns pedaços por cima, pedaços maiores mesmo, e deixe que ele vire brasa. Isso demora de 10 a 15 minutos. Assim que ele ficar um braseiro bem vermelhinho, nós vamos espalhar pela nossa churrasqueira e cobrir com mais uma camada de carvão por cima. Agora pode colocar uma camada bem bonita, mais ou menos meio saco de carvão. Em 15 minutos ele vai virar um braseiro lindíssimo e você está pronto para começar o seu churrasco. E agora vamos ver algumas verdades e mentiras sobre carvão. É aquela grande pergunta, carvão é tudo igual? Não, de jeito nenhum. O tamanho do seu carvão, o tamanho dos pedaços do seu carvão, vão influenciar diretamente na qualidade do seu churrasco. Esses carvões que vêm muito picados, muito quebrados, são muito ruins. Eles não atingem uma temperatura, uma calorimetria decente para você manter um braseiro bacana aí para o seu churrasco. Eles queimam muito rápido e o que você vai ter realmente é prejuízo, porque você vai precisar ficar alimentando toda hora. Você perde muito tempo com isso. Para a sua casa, para essas churrasqueiras de casa mesmo, carvões de tamanho médio, robustez bacana, são suficientes. Esses daqui são ótimos, eles mantêm o seu braseiro aceso durante um longo período de tempo. Eles têm uma calorimetria bem bacana que vai te ajudar. Você vai encontrar também alguns pedaços de carvão que são gigantescos. Aqui eu não indico para esse tipo de queima, para esse tipo de equipamento. Aqui, esse tamanho já é o suficiente para você fazer o churrasco perfeito. Ainda falando sobre carvão, é imprescindível nós deixarmos aqui claro que todo carvão que você utilizar tem que ter o certificado de regularidade do IBAMA, que ele vem escrito na embalagem. Sempre compre produtos legais, porque esse seu carvão pode ter vindo de queima de florestas, de uma forma não muito bacana, e isso é crime ambiental. Então tenha sempre em vista a compra de produtos com o certificado de regularidade. O uso do sal é imprescindível no churrasco. É ele que vai abrir as nossas papilas gustativas, para que nós consigamos sentir o sabor de tudo o que nós formos comer. Além disso, ele vai ajudar nas reações químicas, que vão melhorar as nossas reações de maiá, a nossa caramelização e todos os processos, para que essa carne saia com aquela crostinha e aquele sabor delicioso. Mas Bruno, nós vamos colocar sal antes ou depois. Vai depender do seu sal e vai depender de você. Não existe certo e errado. Eu gosto de colocar sal depois da carne pronta. Entretanto, se você estiver utilizando sal grosso, pode colocar antes, não tem problema nenhum. Eu utilizo sal de parrilha. E qual que é a diferença deles aí? Isso nós vamos ver agora no Ciência da Carne. O sal é uma coisa muito importante, minha gente. Então, nós separamos aqui três tipos de sal para você escolher o que mais se adapta ao seu churrasco. O sal grosso, o sal de parrilha e o sal de parrilha com pimenta. O sal grosso, muito conhecido pelo brasileiro, tem uma granulometria bem alta. Ou seja, ele é bem grosso mesmo, como já diz o nome dele. Por isso, ele demora a derreter. Você vai utilizar o sal grosso quando você for temperar a carne antes. Ou seja, cinco minutos antes de você colocar a sua carne no seu braseiro. Cuidado com a quantidade de sal grosso, porque é muito fácil de salgar demais a carne. Logo em seguida, vem o sal de parrilha. Que é um sal com uma base argentina, que é bem mais fino que o nosso sal grosso. E bem mais grosso que o nosso sal fino. Você pode colocar antes, durante ou depois de tirar a carne do fogo. Está uma decisão sua. A mesma coisa com sal de parrilha com pimenta. Aqui só existe a adição mesmo do sabor da pimenta, que eu acho maravilhoso. Eu sempre utilizo o sal de parrilha com pimenta depois que a carne está pronta. Aí é uma decisão sua. E tem vários tipos de sal no mercado. Tem vários tipos de sabores de sal no mercado. Escolha o que mais te agrada. Nossa, mas falar de sal da sede. Ainda mais nesse calosão desse verão, né? Então agora vamos preparar um drink que vai bem com tudo que é excelente. Verão, praia, churrasco, futebol, piscina. Vamos preparar um drink? Sim, eu estou falando de gin tônica. E para fazer esse drink maravilhindo, nós vamos utilizar essa delícia. Que é o Gin Gordon's. Um gin com 250 anos de história. Na sua versão Cecília Leman. Não é à toa que o Gin Gordon é o gin número um do mundo. Para começar, você pega uma taça e enche ela de gelo. Mas coloca muito gelo para refrescar mesmo. Depois você despeja 50 ml ou 3 colheres de sopa dessa belezinha aqui. O Gin Gordon Cecília Leman. Ai, que delícia! E no espaço vazio do copo, é só completar com tônica. Agora você pega um limão siciliano lindão, tipo esse aqui, corta uma rodela e coloca na taça. É isso, seu gin tônica tá pronto. E para você que é churrasqueiro que nem eu, que não tem tempo de fazer seu próprio drink, a Gin Gordon's lançou a Gin Gordon's & Tonic. Uma versão pronta dessa delícia. Você só deixa na geladeira ele bem geladinho para você aproveitar. Gin Gordon's & Tonic é feito com Gin Gordon's, o gin número um do mundo. E ó, não te esquece de consumir com responsabilidade e não compartilhe com o menor de 18 anos. A pergunta que mais é feita para a gente é, qual a quantidade de carne se comprar para um churrasco? E se o povo pede e a voz do povo é a voz de Deus, vamos conversar, porque senão eu vou apanhar na rua. Então vamos lá para o quadro O Povo Quer Saber. Como calcular a quantidade de carne para o churrasco? Olha, você vai ver muitos churrasqueiros falando quantidades, fazendo cálculos, fazendo uma mágica. Aqui a questão é a seguinte, depende de onde você tá, depende dos seus convidados, depende dos seus amigos. Existe uma média que vai de 450 a 550 gramas de carne por pessoa. Parece muito, mas quando nós colocamos essa quantidade durante as horas que você vai ficar no churrasco, isso é dissolvido, então não é muito. Não se preocupe com isso. Essa é a minha conta, é a conta que eu utilizo para fazer churrasco e sempre dá certo. E a gente sempre tem que deixar sobrar alguma coisinha, porque depois o arrozinho de carreteira vai ficar muito bom também. Então vamos lá, para uma média de 550 gramas por pessoa, nós vamos utilizar 300 gramas de carne vermelha, 80 gramas de carne de frango, 70 gramas de carne suína e 100 gramas para linguiça, queijo coalho, pão de alho, ou seja, o enche-bucho. Lembrando, gente, que esses números são uma média. Você pode diminuir 100 gramas, você pode redistribuir de acordo com o gosto dos seus clientes, o gosto dos seus amigos, da sua família. Isso daqui é para um churrasco de domingo, quando todo mundo vai passar o dia inteiro no churrasco. Nós vamos adicionar, além disso, mais 200 gramas, de uma média de 200 gramas de acompanhamento, onde você vai dividir entre a farofa, o arroz, o vinagrete, o que você quiser. Nesse meio da quantidade de carne vermelha, eu indico vocês utilizarem, desses 300 gramas que nós falamos, 150 gramas de picanha. Por quê? Picanha é a carne mais amada do Brasil. Normalmente, a picanha é a mais consumida. Se é a mais consumida, ela não pode faltar. Sempre coloque a picanha um pouquinho mais para frente, exatamente para evitar com que ela acabe. É aquele negócio, né, meu amor? É manter o caixa da empresa funcionando. E a dica de ouro é, sempre faça as contas antes de fazer as compras. Faça bem direitinho e compre a mais, porque sempre tem um gatuno que se aproveita do churrasco do colega e vai junto. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido um pouquinho sobre a quantidade de carne por pessoa, o uso do sal. Eu espero que tenha ficado claro. E não perde o próximo episódio. O próximo episódio é muito importante. Nós vamos aprender a escolher a carne. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau.